Não me fode o meu canto, canto a noite, a superdia No meu fogo trago o pranto, no meu canto morreria Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado Eu canto um peixe no frio, no mar da piedra O meu fogo, meu fogo, meu fogo, meu fogo No meu fogo, eu, senhor, da minha vida Do sonho, digo, que o meu, me dou por mim, já não será Trago um fado no meu canto, no meu alma, nem guardado Vem por dentro do meu espanto, a propósito Meu fogo, meu fogo, meu fogo, meu fogo, meu fogo Amém?